A Minha Vida A Minha Vida A Minha Vida Se tu soubesse quanto dói uma saudade Talvez ingrata não julgava assim de mim Essa tristeza que no meu peito invade Não vejo a hora que há de chegar o fim Eu te amei com tanta sinceridade E tua mulher desprezou o meu amor Meu coração já partiu pela metade Hoje me resta só desilusão e dor E tua mulher desprezou o meu amor 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 E aí